Oi pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Já somos aqui 400 inscritos, né? Para muitos pode não ser nada, mas para mim é muita coisa, porque quando eu comecei com o canal, eu não imaginava que ia ter nem 50, nem 100 inscritos, né? E agora eu tenho 400 pessoas aqui inscritas no meu canal. Obrigada, viu pessoal? Gratidão. E quem quiser se inscrever aí, fica à vontade, pessoal. Assim o canal vai crescendo um pouquinho mais. Olha, pessoal, que suculentas lindas que estão essas aqui. Pessoal, eu vou fazer agora no mês que vem um sorteio, eu pretendo fazer um sorteio para presentear vocês aqui que me segue, que comenta, que curte. Eu gostaria de falar para vocês, se vocês se interessarem de receber um kit de suculenta, eu vou montar um kit aqui. Minhas suculentas são simples, pessoal. Mas, pessoal, eu não tenho suculenta rara, mas tem tanta suculenta aqui que eu sei que muita gente não tem, né? Quando eu comecei, tinha tanta suculenta que eu queria, suculentas simples, e era difícil de eu conseguir, como um colar de golfinho, como um colar de rubi, tanta coisa, tanta plantinha que eu tinha vontade de comprar, e demorou de eu conseguir, né? E pode ter alguém por aí também, começando, que quer algumas, que eu tenha aqui e eu possa, né, estar doando e realizando, assim, esse sonho, né? Para quem está começando, as minhas aqui, tem bastante, né, que vai ajudar. Então, pessoal, eu quero fazer um sorteio até dia 15 de dezembro, né? É um presente de Natal. E eu gostaria que vocês comentassem aí nesse vídeo se gostaria de ganhar. Porque tem gente que fala que acha linda, mas não sabe cuidar. Outros falam que não tem espaço, outros falam que não tem paciência de cuidar, só gosta de ver. Então, né, eu sorteando, vou sortear alguém, né, que realmente gosta de cuidar, quer, né? Daí, pessoal, vocês que se interessarem aí, vocês quiserem, vocês, né, comentem aí nesse vídeo. Eu quero, né? E daí, ponho o contato de vocês. Porque no momento que eu fizer o sorteio, daí eu entro em contato com vocês. Olha, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui uma suculenta que eu decapitei. Olha só como vale a pena, né? Da decapitei, pudei, né? Uns falam decapitar, outros falam podar. Olha quanta mudinha tem aqui, pessoal. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis mudinhas aqui. E essa aqui também. Olha quanta mudinha, pessoal. Né? Fiz a poda, olha só. Né? Aqui, ó. Ó. E quantas mudinhas. Às vezes a gente tem dó de cortar, né? Mas vale muito a pena, pessoal. Olha quanta mudinha aqui eu vou... Né? Vou conseguir? Não, já consegui, né? Tem aqui, né? É. Olha, pessoal, também aqui que eu fiz. Eu montei esse vaso aqui com um cano de PVC. E aí eu furei ele com um ferro quente, né? Porque ele é mais... Não é tão fácil de furar quanto uma garrafa pet. E aí eu montei aqui esse vaso em Paraguainse. Tem plantinha escobaldi, cedo Brasil. E cedo bronze. Então, pessoal, essas plantinhas assim, eu tenho várias, né? Tenho outras também. Não são plantas raras, mas tem várias plantinhas aqui que eu posso estar doando, né? Mudas. Como Lovely Rose. Lovely Rose Reversa. Tenho várias pontinhas aqui que eu posso estar doando pra quem tá começando. E... Daí... Quem tiver interessado, né? Comenta aí no vídeo. Tem... Tem... Paraguaiense. Tem... Afantisco Baldi. É. Orelha de elefante. É. Essas plantinhas simples. Que às vezes as pessoas, no começo, até demoram pra conseguir, né, pessoal? E daí eu quero fazer esse sorteio, dar esse presente de Natal pra vocês. Aqueles que tiver interessado, né? Daí vocês comentam. Eu vou... Pegar o nome de vocês todos. E daí eu vou sortear. Eu quero sortear até dia 15 de dezembro. Ela tá aí enviando, né? Pra vocês receberem no Natal. Tá bom, pessoal? Olha, meu cacto amendoim. Ainda florindo aqui. Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Eu queria... Fazer esse comunicado pra vocês. Aí quem se interessar, tá bom? Fica à vontade. Tá bom, pessoal? É... Não esquece de ir no comentário e deixar o contato. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.